Olá pessoal, bem-vindos aqui a mais um vídeo, e adivinhem só, já lançou o trailer, e lá, e só não dou assaltos, só lançou o trailer, este é aquele peixe, eu não lembro, a tartaruga, eu não lembro de nome, Arcelona, é Arcelona, dá para pôr uma pedra no meio da lagoa, Oh pessoal, este DLC está muito bom, 10 de agosto está quase, eu não quero saber disto, mostrem mais, pessoal, este aqui é tipo um rejeito, Este é muito bom, então, este aqui é aquele peixe, peraí, eu não me lembro do nome, mas eu lembro-me que é um peixe que tem umas mandíbulas e tal, mas peraí, vou já dizer-vos aqui o nome, que eu não me lembro bem, mano, muito fixe, gostei muito deste DLC, É o, para este, eu não tenho a certeza, pode ser e pode não ser, mas parece-me o, co-coste, na verdade nem sei, porque há peixe, acho que há alguns peixes parecidos a este, hum, mas, eu não tenho a certeza, porque há peixes parecidos a este, Ok, portanto, eu não sei, se é o que eu estou a pensar, que há aqui a ver, é, eu não tenho a certeza, qual é o peixe, mano, mas eu gostei muito, Arcelona, este é um Arcelona, uma tarde eroga pré-histórica, está muito bom pessoal, oh, e pelos vistos não vai haver Megalodon, Era uma espécie de Dictyosaurus, como podem ver aqui, e temos aqui este Nodosaurus, oh, era uma espécie de Dictyosaurus, ou então era aqui também este peixe, muito bom este DLC pessoal, espero que tenham gostado deste aqui, tipo, era para vos dizer, que já é oficial, vai haver um DLC, mas, digam-me aí, vocês não queriam que viesse o Megalodon? Eu queria, ok? Se vocês gostam dos meus vídeos, e querem mais conteúdo como este, não esqueçam de se inscrever, deixar o like, ativar o sininho, e compartilhar com os nossos amigos, que isso ajuda aí o canal, que eu vou trazer aqui novidades sobre paleontologia, sobre aqui Jurassic World Evolution, e muitas outras coisas aqui do canal, tchau!